Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então, drop, olha só, o dia da medalha, né, bem? Infelizmente a medalha já caiu, galera. Eu cheguei atrasado, uns 10 minutos atrasado. A medalha já caiu, galera, já pegaram. E tinha um outro drop também que tinha caído aqui em Bandit Camp, viu? Mas aparentemente já pegaram também, né? Aparentemente não, pegaram, né, bem? Porque não tem mais nada aqui. Mas enfim, galera, agora não tem mais o que fazer. Vou dar liberação aqui pra voltar pra base. Não vou nem levar esse loot aqui embora pra base, que o seu jogo já vai acabar. Então não tem nem o que fazer, né, drop? Como vocês podem ver ali, falta 36 minutos. O ADM tá falando comigo aqui, galera, que foi um ruchador que pegou a medalha, né, galera? Então, como foi o ruchador, galera, então o ruchador é o hipado, né, e é banido do servidor, tá, tropa? Então a medalha é distribuída pra alguém no servidor, tá bom? Lembrando que são 4 medalhas, tá, galera? Então, nesse caso aqui, galera, como foi o ruchador que... Que pegou a medalha, não tem praticamente mais ninguém no servidor. Então o ADM vai escolher pra quem que ele vai dar a medalha, tá, tropa? Se parece que eu tô falando um negócio de pernaful, não sei o que que eles estavam falando aqui, mas enfim. Quem é Marinho, sei lá o que que o... Ah, o ADM, né, tá falando. Ó o seu amigo aqui, não sei o que ele tá falando também, que eu acabei de chegar. Ó, tem Jarvan Full Steel aqui, Ave Maria. Bom, não dá pra entender muito o que que eles estão conversando aqui, galera, porque eu cheguei agora, né, então tem muita mensagem que eu perdi, né, tropa? Bom, galera, eu acabei saindo, né, um pouquinho antes, galera, faltava, se eu não me engano, 40 minutos pra cair a medalha ainda. Eu acabei demorando mais de 40 minutos, né, tropa? Eu achei que ia dar tempo, mas acabou não dando tempo, né? Na verdade, o tempo passou tão rápido que o Alpha nem percebeu, né, bem? Mas enfim, galera, eu vou deixar o carro aqui, ó. Ó, gente, começa a atropelar tudo. Vou pegar só o combustível aqui, eu vou... Eu vou dar liberação aqui mesmo, galera. Vou nem levar o carro pra base, não compensa mais levar nada pra base, porque não tem mais o que fazer, né, então... Vamos dar liberação aqui, né, bem? Falando pra eles aqui que eu achei que ia dar tempo, né, de editar o vídeo. Ah, foi o bolo, que é o que pegou a medalha, né, tropa? Matou aqui, meu Deus. Berra, ah, não faz qualquer diferença também. Vamos embora. Bom, galera, aqui o ADM trouxe a medalha, né, pegou a medalha lá do ruchador e trouxe a medalha aqui pra base, tropa. Daí ele falou assim, ah, pra quem que eu daria a medalha? Daí eu falei pra ele, tropa, então eu não faço ideia aí pra quem dá a medalha, né, tropa? Falei pra ele, ele mesmo, escolhe, né, ele falou pra vir todo mundo aqui pra base, Falei pra ele, então eu vou colocar a medalha aqui na base e você escolhe alguém pra colocar, né, tropa? Porque não tem mais ninguém aqui no servidor, né, tropa? Então o próprio ADM mesmo escolhe aí pra quem quer dar a medalha. Lembrando que o ADM falou que uma medalha é dele, né, tropa? Então não tem muito o que fazer também, né? Eu nem lembrei que eu tinha colocado esses negócios aqui na parede, né, tropa? Que é aquela negócio de parede blindada, né, de energia. Tô esperando que o ADM falar, o ADM tá falando pra todo mundo vir aqui na minha base. Vou progredir, vou colocar logo ela aqui no gabinete, tropa. Agora que eu posso mostrar a base por dentro, né, tropa? Porque o servidor já acabou, então não tem muita diferença mais, né? Beleza, galera, tô esperando aqui agora os povos chegarem aqui na base. Esse platinócio dormindo aqui, Platinho! Acorda, velho! Platinócio, a gente chegou no começo do servidor e já tá acabando o servidor e ele ainda tá dormindo, coitadinho. Ó, a galera tá chegando aqui perto da base já. Isso, ah, o BR, foi isso que me matou. Eu falei, dei dois nomes pro ADM ali, galera, pra o ADM ver se ele podia dar a medalha pra eles. E aí o ADM falou que podia, só que os platinócio disseram que não queria medalha. Afinal, Alfa, não quero medalha, só vim jogar só por diversão mesmo. Então eu tô escolhendo o outro aqui, né, galera? O Wesley, ó. Ó, o Wesley disse que queria medalha, então eu vou dar uma medalha pro Wesley. Quem mais tá querendo medalha? Branco são quatro medalhas, tá, galera? Uma já é do ADM, né, não tem o que fazer. E sobra três, né, tropa? Eu também não tô querendo medalha, tropa. Voltar aqui na base. Já escolhi os dois nomes ali, vou colocar aqui no gabinete. Aqui tá mostrando uma, galera, uma medalha, mas na verdade são quatro, tá, tropa? Ali tem como você dividir, tá, por ser um servidor mod, beleza? Vou pegar o negocinho de chamar o drop aqui. Soltar o drop lá fora, né, bem? Tem que esperar mais gente chegar, galera. Eu não sei se tem mais gente no servidor, mas tem que esperar chegar aqui no servidor, tá? A gente vai ver quem mais quer medalha, galera. Tem duas medalhas sobrando ainda, tá? Uma é do ADM, a outra é do Wesley, né, que pediu a medalha. E aí tem mais duas sobrando ainda, galera. Então vamos esperando aqui pra ver quem que quer medalha, né? Aparentemente ninguém tá ganhando a medalha, galera. Tem um ali que não pode dar a medalha porque ele é rinchador também, né, tropa? Então o rinchador não pode pegar a medalha, tá? Se não tiver mais ninguém aqui, eu vou pegar a medalha também, galera. Apesar que já tá no meu gabinete, né? Mas daí eu ia quebrar meu gabinete e colocar o do ADM, né, tropa? Daí o ADM que colocava o nome lá que ele queria. Colocar meu carro aqui no chão também. Já vai acabar o servidor mesmo. Aí, galera, esse aqui que eu falei pra vocês, tropa. Agora eu coloquei dois baúzinhos nele, ó. O valor de você construir um carro desse, né, pra você fabricar o carro, não mudou muita coisa não, tá? Mudou muita pouca coisa, tropa. Muita pouca mesmo. Encostar, já tem um carro ali também, ó. É igualzinho o meu, só que sem o... O baúzinho, né, igual com o meu era antes. Vou aplicar essas bombas aqui também, galera. Não tem mais o que fazer também com bombas, né? Já vai acabar mesmo. Segue a minha. Olha o drop caiu, já abriu os drops, beleza? Quem que é esse aqui? Aí o ADM tá jogando bomba aqui na... Na fundação. Deixa eu fazer a mesma coisa. Ó, a Jade, a Jade também pediu a medalha. Então já temos três pessoas com medalha, né? Beleza. Vamos só lá no gabinete agora, galera. Colocar o... O Wesley e a Jade no gabinete pra eles pegarem a medalha. Esperando que vejam se tem mais alguém, galera. Tem uma medalha sobrando ainda. Tem uma é do... Do ADM, a outra é do Wesley e a outra é da Jade, tá? Vamos ficar esperando aqui e ver se tem mais alguém, tá? Tem uma medalha sobrando. O outro Platinowski, ele disse que também não quer medalha, assim como o Alpha. Bate! Eu não sabia que ele dá pra fazer isso que não, galera. Dá pra... Dá pra matar o cara também com o motosserro, ó. Só que ela arranca três de vida, né? Na cabeça. Ah, bom. Ele tá com o cabeceiro de estilo, né, tropa? Então... Não tem muita coisa pra fazer também, né? Ó, aqui já arranca três, ó. Já arranca bem. Vem aqui, Platinowski. O massacre da Serra Elétrica, bem. Platinowski! Quer levar uma motosserrada? Motosserrada da marca Tramontina. Bom, galera. Vou lá treinar a base agora. Vou colocar os Platinowski no gabinete ali. O outro Platinowski disse que também não quer medalha. Então, eu vou ficar com a medalha, galera. Eu vou... O gabinete já tá aqui. Não precisa nem quebrar o gabinete daí. Aí, no caso, quem vai ficar com a medalha? Eu sou uma medalha do ADM, né, tropa? Porque ele já falou no início do servidor. A outra é o Wesley. E a outra é a Jade, tá? Então, nós quatro que vamos ficar com a medalha, tá, tropa? Deixa eu só esperar agora o gabinete aqui... O servidor agora acabar. E pronto. Nesse servidor aqui, galera. Eu não ia pegar a medalha de qualquer forma, tá, tropa? Mesmo se eu tivesse dado tempo de vir pegar... Antes do drop da medalha cair, se eu pegasse a medalha, eu ia colocar os Platinowski no gabinete de qualquer jeito, tá, tropa? Eu não ia ficar com a medalha, tá bom? Tanto no servidor oficial, galera, ou o servidor mole, tá? Eu não jogo com medalha, tá, tropa? Como eu sempre falo pra vocês, tá? Aqui eu vou pegar, galera, porque eu tô na outra conta mesmo. Então, já que ninguém vai pegar, de qualquer jeito, vai sobrar uma medalha, tropa. Então, não vai acabar o servidor e vai ficar uma medalha sobrando, né? No outro servidor vai ser duo, galera. E no outro servidor, sim, tá? No caso, vai ser uma medalha do ADM. Que é... Duas medalhas do ADM. No caso, eu, ADM, mais um ADM, né? E Platinowski, você foi logo pra bomba? Você não viu que eu tô na bomba, não, Platinowski? Platinowski! Então, galera, no outro servidor que vai ser duo, então vai ser uma, duas medalhas da, da, da duo, e as outras duas medalhas vai ser dos dois ADM, tá, tropa? É por isso que nesse servidor aqui eu não ia pegar medalha de qualquer forma, tá? Então, porque no outro, de qualquer jeito, eu vou pegar medalha, tá? Ah, eu queria fazer as contas de quantas bombas, quantas TNT que ia, né? Bom, bomba óleo eu sei que é 15, né, tropa? Na fundação de madeira. Ó, estourou a fundação, ainda faltou bomba aí. Ah, não, consegui colocar tudo. Ó, dois minutinhos já pra acabar o servidor, já tá acabando. Oxe, tão radando minha base aqui, Platinowski. Bom, galera, o servidor acabou, olha só, zerou o tempo, e é isso que acontece quando o servidor acaba, tá, tropa? É, acabou o servidor lá. E pronto. Aqui, galera, aqui foi quem que escapou do servidor, tá? No caso, foi Alpha, Wesley, T.W., que é o ADM, e o Jades, ou Jades, ou Jades, não sei se é homem, se é mulher, esse personagem aqui. Mas enfim, galera, vamos lá. Ó, aqui na mensagem já tem. Se fosse o servidor oficial, galera, aqui ia aparecer as moeiras também, tá? Pronto, já coletei tudo. E agora tá aqui a nossa primeira medalha da conta nova, tropa. Cadê? Ah, já aproveitava pra comprar logo mais uma caixa de talento aqui, né, tropa? Deixa eu só abrir essa caixa aqui. Moedinha, beleza. E aqui tá a nossa medalha, tropa. Pronto, é só isso. Tá vendo, galera? Não faz qualquer diferença. Eu aprendo muito pra gente que joga. Ah, eu gosto de jogar por medalha, não sei o que. Ah, vai fazer muita diferença. Galera, não faz qualquer tipo de diferença. Agora, tem uma medalha nessa conta e não mudou nada, tropa. É isso que eu falo pra vocês, tropa. Não muda nada você ter medalha ou você não ter medalha. Não muda absolutamente nada. O que muda, galera, no jogo, não é você ter medalha. O que muda no jogo é você se divertir, tropa. É pra isso que serve o jogo de celular. É pra você se divertir e não ficar passando raiva, tropa. Por isso que eu falo pra vocês. Joga por diversão, galera. Joga pra você se divertir, tá bom? Então é isso, tropa. Amanhã tem mais vídeo. Valeu, fui!